Pega fogo e sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Oh, a favela chegou Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando o bumbum Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum Menina, pra cima, jogando o bumbum Ah, esse pontinho tá arrepiante, hein? Vou abrir um short CityMaker Jogando o bumbum Jogando o bumbum Jogando o bumbum